Fala pessoal, hoje é dia de um vídeo bem diferente aqui na PEC Variedades Hoje é dia de eu mostrar para você como transformar o seu quarto em um verdadeiro cinema E para isso eu trouxe aqui comigo o meu projetor HY320 que eu comprei agora nessa Black Friday Que inclusive ele estava em oferta lá no Mercado Livre Essa oferta eu mandei lá no meu grupo de ofertas que está aí na descrição do vídeo E você também está procurando aí um projetor barato e transformar o seu quarto também em um cinema Entra lá e fica de olho que eu sempre estou mandando promoções dele lá também, beleza? E não é só isso, para deixar ainda mais otimizada a questão da projeção e ainda ter um assistente de qualidade Eu peguei esse carinha aqui lá na Amazon que estava em promoção Se trata de um Fire Stick 4K que juntando um ao outro vai te trazer muita qualidade Então como você sabe que aqui não tem enrolação, já vamos para o vídeo falar desses dois carinha aqui Começando pelo HY320, esse daqui é um projetor que faz projeções em Full HD Ele suporta resoluções de AT 4K, é um projetor bem bonito como você pode estar vendo aí Qualidade de reprodução da imagem que ele projeta é ótima Ele é um projetor ali custo-benefício eu diria né E por se tratar de um projetor custo-benefício não vamos dizer que ele é as mil maravilhas que é o melhor do mundo Sim, ele vai ter algumas falhas, porém esse daqui é o melhor projetor na faixa de preço dele O HY320 ele já vem com sistema Android próprio Ele já vem ali com alguns aplicativos instalados, inclusive Netflix, Disney Plus e alguns outros para você espelhar o seu telefone E se você quiser pegar mais também e baixar não tem problema, ele vem com a Play Store O único problema desses aplicativos é porque a Netflix por exemplo, como ele não tem a licença do Google Ele vai projetar apenas em HD e a qualidade não é tão boa E é aí que entra o Fire Stick 4K que eu adquiri lá na Amazon Juntando isso com isso, você vai ter tudo de bom aí no seu quarto Inclusive a Alexa que você consegue dar comando de voz para ela E fazer com que o projetor te atenda e reproduza tudo o que você quiser Além do mais, o sistema da Amazon aqui no Fire Stick vai te entregar muito mais qualidade E digo mais, como esse daqui é um projetor que projeta em Full HD e aceita dispositivos 4K Eu adquiri o Fire Stick 4K até mesmo porque eu não pretendo utilizar ele só no projetor E também essa versão aqui do Fire Stick estava tão em conta que não compensava eu comprar apenas a Full HD Como você pode ver aqui na parte de trás do projetor, ele vai ter entrada HDMI, vai ter entrada USB E ainda uma conexão para fonte de ouvido Outra coisa que eu falo para vocês é que ele também é compatível com dispositivos Bluetooth Então se você quiser acoplar aqui uma caixa de som com o cabo P2 você pode E também via Bluetooth Que é o que eu mais recomendo já que o som dele também não é lá essas coisas Por se tratar de um projetor custo-benefício, alguma outra coisa nele não vai ser tão legal né Como vocês estão vendo aí nessas imagens Esse é o meu quarto, não repara tanto porque eu até estou fazendo obra nele aqui Porque eu tive uma pequena infiltração, mas não reparei muito nisso não Logo logo ele vai estar top top assim que eu terminar de montar Você pode ver aí o sistema todo do projetor Esse daqui é o sistema Android dele Você tem aqui Netflix, tem o YouTube que já vem nele E tem aqui arquivos, tem aqui as configurações Inclusive é onde você vai ajustar a questão da projeção Se é um quadro automático, você vai ajustar os cantos Dá para fazer um monte de coisa por aqui Para ajustar o projetor de forma correta na sua parede Ele gerar imagens como se fosse no cinema Inclusive esse projetor aqui vai de 40 polegadas até 140 polegadas O que é muita coisa Então se você tem uma parede aí bem grande E quer um cara desse aqui no quarto Vale super a pena até mesmo por conta disso E se você está gostando do vídeo, está gostando do que eu estou te mostrando aqui No final eu vou te falar também até quanto eu gastei nessa brincadeirinha aqui Se inscreve aí no canal Deixa aquele like para me ajudar Assim eu vou sempre continuar trazendo conteúdos legais como esse E adquirindo produtos tops assim Dessa forma você me ajuda e eu te ajudo também a comprar sua coisa boa Tá bom galera? Deixa o like aí e vamos seguir O HY320 aqui ele vem com essa base de suporte aqui que você pode ajustar Você pode deixar ele virado até para o teto E pode deixar ele em um monte de posição como você pode ver Eu utilizo ele mais na posição normal mesmo Porém você pode utilizar ele da forma que mais encaixa aí na sua casa Juntamente desse carinha aqui vem um controle né Que é o próprio controle dele e um cabo de alimentação Eu só senti falta aqui mesmo de vir as pilhas junto com o controle Que se você não tiver pilhas em casa aí reserva Você vai ter que ir na loja comprar para poder utilizar esse carinha aqui E o que eu posso dizer do sistema dele É que é um sistema até que bom para a média de preço dele Porém é um sistema que não é tão fluido assim Até mesmo porque é um sistema que vem aí no Android 11 É um sistema até parecido mesmo com aqueles de Smart TV Até por isso eu optei por ter o Fire Stick 4K E tendo esse carinha aqui foi só sucesso Porque agora eu dou um comando para a Alexa Ela abre o YouTube, abre a Netflix, me ajuda a gerenciar todo o projetor É uma mão na roda o Fire Stick com o projetor E nem é só por conta da Alexa que ajuda bastante também Você vai ter muito mais qualidade na Netflix e no YouTube E também nos próprios aplicativos da Amazon Como o Amazon Music e outros que tem por lá Logicamente se você também optar ao invés do Fire Stick por um Chromecast Para utilizar nesse cara aqui vai funcionar muito bem também É porque eu gosto mesmo do Fire Stick da Amazon Por isso eu optei por comprar ele Tem também o Roku que é ainda mais em conta Então você vai conseguir pagar até mais barato por dispositivos para utilizar aqui Inclusive eu me atrevo a dizer que essa foi a melhor decisão Isso eu falo porque eu estava indeciso entre comprar uma TV de 43 polegadas E esse carinha aqui E a melhor escolha que eu fiz foi essa Juntar ele ao Fire Stick E se você acha que eu saí gastando muito mais aqui Você está totalmente enganado Isso porque esse projetor aqui está na faixa dos R$450 Em promoções lá no grupo de ofertas você vai achar ele até por R$420, R$430 Depende muito de como que vai movimentar até o final dessa Black Friday E o Amazon Fire Stick na versão 4K Ele está saindo aí R$320, R$330 na promoção Esse daqui eu ainda consegui uma promoção bem top nele E acabei pagando aí R$300 Porque no aplicativo eu consegui mais R$20 de desconto O que ajudou muito na minha decisão Porque a versão desse cara aqui HD Estava R$290 Então por R$10 compensava muito mais eu pegar essa versão que é a 4K Do que a versão que é a HD E sim, voltando a falar sobre esse carinha aqui Ele tem uma qualidade de construção muito boa Tem aqui o suportezinho para ele ficar em pé em cima de qualquer mesa Em qualquer lugar que você for deixar na casa E realmente me surpreendeu a qualidade que esse projetor traz Levando em consideração o preço que ele é E o que realmente me surpreendeu mais Foi o quanto que eu precisei gastar para ter esses dois caras aqui na mão Tanto o Fire Stick quanto o projetor Nesses dois aqui, colocando o valor aí que eu gastei em cada um Vai dar mais ou menos R$700 Que é a metade do valor da TV de 43 polegadas Que está custando atualmente aí mesmo em promoção Uma TV com essa quantidade de polegadas Está na faixa dos R$1.500 a R$1.600 mais ou menos aí Foi o que eu vi no mercado Então acho que foi uma boa escolha sim Se você tiver alguma dúvida sobre o HY320 Ou sobre o Fire Stick 4K É só deixar aí nos comentários também Assim eu vou ficando por aí Eu espero que você tenha gostado desse vídeo diferente Aquele abraço e até o próximo vídeo Jovem Tech